E aí Do Cruzeiro O Alisson Número 9 Ele recebeu o abraço dos companheiros O torcedor do Cruzeiro se manifesta Na bola raspada Na disputa do Ralf Periu falta Ele viu o goleiro adiantado Tocou de pé direito Foi muito feliz Por todos os ângulos Para você curtir O belo gol de o Alisson No Pacaembu Na marca dos 10 minutos do segundo tempo Ele esperou a queda da bola Para chegar aqui Ele fez aquela carinha Poxa vida Eu fiz esse golaço Aí o torcedor do Cruzeiro vibra Na marca dos 10 minutos do segundo tempo O Alisson Um para o Cruzeiro Zero para o Corinthians Eu fiz esse golaço do Cruzeiro Eu fiz esse golaço do Cruzeiro Eu fiz esse golaço do Cruzeiro